A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você fez isso? Eu vou deixar isso. Quem é isso? Você tem uma chessão. Você tem uma chessão? Você tem uma chessão? Você tem uma chessão? Eu não sei que... A minha mãe tem uma chessão. Nós temos uma chessão para inferioridade. A wonderful parte dele! A A A A A A A A O A A A A A A Se inscreva. 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 Thank you. 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 Mr. Thank you. I I I Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I I Thank you. 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 I I'm fine. Thank you. I'm fine. I don't care. I'm fine. I'm not. Thank you. Alright. E também me oferece? Sim! Bom! Mais uma vez! Obrigado por você! Então... Eu quero falar sobre isso, e... Mas em fato, eu quero responder por meus anos. Eu não quero fazer uma minha vida. Eu quero fazer uma vida. Você quer que eu tenha esquecido. Você esqueceu que sua mãe e minha mãe são irmãs? Não, não. Eles são amigos. É o mais razão que seja possível, porque nós somos mais irmãs e irmãs. isso é mais uma razão que você é possível porque você não sabe como minha esposa é porque você é mais ou menos minha irmã não, eu sei que você é joky, né? eu não eu não? eu não sei como Mr.Latin? ou Mr.P? não, porque eu acho que é engraçado é porque eu não sou um comentário o que é engraçado? não, porque eu acho que é engraçado não, porque eu acho que é engraçado eu amo você e eu sei que você me ama também ok, espera, espera podemos só tomar uma esposa ok, eu vou pensar sobre isso eu tenho um problema mas... eu vou falar agora eu vou falar agora eu não sei o que é que eu acho que é um mercado Não sou mais rosa, eu sou mais rosa. Eu vou te deixar em amarei com ela... e eu me pedi para me hugo ou para eu te falar. Não, eu me hugo. Hei em velho, não é jovem? Eu vou te dar a minha vida. Eu quero te dar a minha vida. Eu quero te dar a minha vida. Eu quero te dar a minha vida. Vamos lá. Essa é a gente. Eu me esqueci. Eu não vou ter outra a quição. Tirei de fazer isso. Vou ter louro. Eu tô junto com a herói como ela e a farinha. Meu amigo, ela está falando. Eu não lembro. Isso é a farinha. I não sou perdo. Eu gostaria de te fazer isso e não me interessa. Mami, aqui, você quer ficar morto assim? Você quer mais que a gente tenha que ser mais forte a você. É, isso está certo. Mómo, ela diz, a vida Sarah... ela diz, ela diz, a vida não, ela diz a vida. Vamos lá, ela diz a vida. Lúdia O que é de mim? Eu vou? Eu vou? É juicy, eu vou-tom-te para o que você fez. Você sabe que o que quer? O que é de mim? Você tem que levar para mim? Você tem que levar para mim? Já me levar para mim, eu vou lá! Eu vou, eu vou encher de você. estamos aqui para digitar isso olha a campanha cepta contenta mas não Uma coisa se following as pessoas assassinadas Essa coisa afast acontecendo ela me terve cities À minha chama Porque a� were producing assim De observers queكرam Eu gostaria que hate Eu gostaria que faça Nossa senhora me Psychuerta Eu gostaria Dê-me Para ficar Nós vamos consolidar Não gostaria Nogue trans! Os dormos Você está me achando, eu tô com uma menina. Você está me achando. Você está me achando. Você está me achando. E aí, eu vou te acarar! Eu vou te falar. Nós estamos vivendo da mão para o outro dia, e que deixou os saibendo ofê. Vamos lá, no dicinho nos pais. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. tem queested a Angre Abovara João A gente vem aqui Tudo isso E aí Vamos lá Pense A gente Olha A gente Pense Como a mãe, o que é que é que é a mãe dada? É isso aí. A mãe, a mãe, a mãe. A mãe, a mãe, a mãe. 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 A mãe. A mãe. A mãe. A mãe. A mãe. Você já está? Você já está aqui? Você está aqui? Desculpa, mas não me agarrou. Você está aqui? Bem, eu estou aqui, mas não estou aqui. Então, você está aqui? Deu ver, deu ver. Deu ver, você está aqui? Deu ver, você está aqui. Não, estou aqui. Deu ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí E coco, bebe, e coco, e coco. Vamos lá. Você está agora uma mulher! Quero que importa. Está aqui. Você vai fazer um desafio para fazer isso? Não. Por que não você vai fazer isso? Está aqui? Não. Eu disse que eles morreram muito, Não, 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 não. 트�am meu pai aqui vc 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 o Sem o dinheiro, você me ouve. Eu estou a esperança Спасибо há ela, nós temos a esperança Mas agora você consegue o seu filho ? a engajura quem faz isso ? quem faz isso Foi o Henrique Stockholm, não vai virς cái nega E o que faz isso Hiko Kômi, Hiko Kômi Eu não quero dar uma batida toda a vez, a gente tem um outro para você. Oh, meu irmão, não há problemada. Eu falo que o meu filho não quer dizer. O meu filho é soberano e querendo. O meu filho, é eu não quero dar uma batida. Você quer que eu vá mexer muito. Eu vou morrer uma batida porque eu morro não quero. Não, eu não posso dar uma batida. Você morre! E assim eu morreria. Oh, the survival of the fittest. Nani ma kingdom. Something applies to these old. Something applies to these old. This place is an old. Many of these poor people have been used to it. Not many people have been used to it. This is a lot of people. Pau que podes ser fechadas por aqui? Que todo o bel que o te amo Mami, vamos lá Não, não, não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mami, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nome Vamos lá Vamos lá Mas você pode cuidar da minha mãe. E aí, você pode cuidar da mãe que se vai cuidar da tua mãe É, mas vai cuidar do meu papo. Você pode cuidar do meu pai? Que cuidar do meu pai... Que cuidar do meu pai... Que cuidar do meu pai? Que cuidar do meu pai. Porque ela é o meu filho. Então, a mãe vai fazer esse tipo? A mãe vai vir para a mãe, a mãe vai vir para a mãe. Então, a mãe vai vir para a mãe. Não é possível. A mãe vai vir a mãe. Sim, a mãe vai vir. A mãe vai vir para a mãe. A mãe vai vir para a mãe. A mãe vai vir. Não há problema, não há problema. Eu soube Já o mesmo é uma sultana . . . . . . Enlo, oviunkarei buum Rex, ah, nisse, Enc könig Douglas te faire revista Enfait, c handler, served as a canine poANK enfait, não posso ver mais quando a gente morfina rاتfeitos fria mas não há outro para ser encontrado eu tenho que ter medo ok 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 pois nós vamos lá não acontece não tem que ser mas não tem que ser não tem que ser carregado o alívio letra ok 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 Deus 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?